e nesse tutorial eu vou tá mostrando como baixar o mod Paul infinito infinito você vai no seu Google aí bota o dinheiro infinito a você vai nesse daqui é o pôr o dinheiro infinito ou infinito aí vai tá aparecendo esses nomes aqui aí você pode tá pode descer é quando chegar embaixo e agora você clica aí aí vai aparecer esse negócio que você entra aqui para baixar aí você pode baixar como esse daqui que eu já que eu tenho baixado aqui ou então como o Google aí você vai no Google sim aí vai aparecer esse negócio aqui você aperta ok como eu já tenho eu vou entrar aqui no meu meu aqui que eu não dou luz aí eu creio que o próximo está lá a você vai ne abrir aí é isso como eu eu joguei oito é aquele dinheiro aí se eu quiser mais só eu vim aqui ó eu clico aqui nesse esse negocinho aqui e vem aqui eu clico aqui nesse negocinho de novo e vou fica daqui daqui ó a Kierkeinaan que eu nu boi pronto mato 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 aduke tache